Se prepara que o episódio de hoje vai ser no mínimo emocionante. Vale vaga na decisão da Libertadores e será um clássico nas semifinais diante do Corinthians. Antes disso temos o jogo do Vasco na 32ª rodada lá em São Januário pelo Brasileiro. Aí vamos pegar na Vila o Corinthians, depois temos jogo contra eles, porém aí vai ser no Brasileiro e depois de novo, aí sim, Libertadores. Três partidas seguidas contra o Corinthians, valendo vaga na decisão. Eu tô ligado né, a galera já deu uma enjoada desse cabelo do Pitch, vamos dar uma mudada no cabelão dele. Já se liga como tá o penteado, o maluco meteu ali um corte pro lado e tá desse jeito, acho que ficou maneiro. Já o estilo de barba, vamos usar agora ó, um cafanhaque mais um bigodinho de cafajeste. Chuteirinha da Adidas, vamos trocar essa pra usar essa nova aqui. Toda branca com os detalhes em azul aí do logo da Adidas. E aí em São Januário que a gente busca a primeira vitória, mais de olho no próximo jogo que já é o primeiro das semifinais da Liberta. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí do YouTube. Já vai encostando aí o Pitbull, Santos tenta achar uma brecha, o Vasco marca bem. Vamos dar opção, é agora. Ih, deu espaço, na hora de bater ali já chegaram no carrinho. Pitbull, vai, tabela meu garoto. Não deu bom, não tá dando nada bom. Se a gente jogar essa bolinha aí que estamos jogando hoje, não vamos ganhar do Corinthians. Tem um ataque promissor chegando. Aí o Pitbull, camisa 27, atrapalhou a gente pra cá, atrapalhou duas. Ele conseguiu atrapalhar duas vezes. Perdemos, mano, 0x0, jogamos nada. O time inteiro não jogou nada. E empate aí contra o Vasco. Com esse empate a gente fica ainda em segundo. O Atlético tá na liderança com dois pontinhos a mais. Libertadores da América, Vila Belmiro. É agora ou nunca, hein? Fazer um grande resultado nessa primeira partida. E decidir depois na Neo Química. Já tem bola lançada pro Pit, posição legal. Solta! Bom! Bah! É golaço! Gol do Corinthians, que não! É do Peixão! É do Santos! É do Santos! É de Pitbull! Ele recebe a bola, puxa pra ponta direita e solta um míssil de canhota. Sem chance pro goleiro corintiano. Guardamos pra tudo, hein? Fomos pra tudo ou nada nesse início. E que sapatada do Pitbull! E vem o Peixe de novo. O Corinthians sentiu o baque de tomar um gol logo na saída de bola. Cruzamento era pro Pit. Lucas Veríssimo afasta e já tá ali o Mosquito tentando saída. Aí o Corinthians tenta a jogada aí com o Fábio Santos. Já carrega, toca pro meio e Yuri Alberto parou no nosso goleiro. E tem a cobrança aí de escanteio. Bola vem levantada. Passou do Camisa 27. E o Corinthians empata. Camisa 27. Atrapalhou tudo no final do último jogo pelo Brasileiro. E agora furou essa cabeçada. Gol do Corinthians. Haha! Aí! Cantou a pedra o Kleber Machado. É gol do Corinthians e Yuri Alberto. Eles viram o jogo em plena Vila Belmiro. Dois lances, dois gols. Cruel e letal. Já estamos aí no segundo tempo. Fizemos o gol mais rápido dessa edição da Libertadores. Logo na saída de bola. Mas o Corinthians consegue a virada ainda no primeiro tempo. E o time dele está tocando, né? Tá confiante demais. Tá ganhando. E só resta o Santos chegar junto. Começar a pressionar aí na saída de bola. Pra não deixar o Corinthians criar a jogada. Pitbull domina essa cava por cima do Fabio Santos. Corre pra área. Pede. Ela vem no chão. Ela vem na moral. Mas o goleiro sai no abafa. E segura. Mais Corinthians. Aliás, mais Santos. Pitbull. Tabelou com Soteudo. Ficou na braba. Ele não perdoa. Gol do Pesci. Gol de Pitbull. Gol do Santos. É do Santos. É dele. Na tabela com Soteudo. O artilheiraço da E-Libertadores. Do Brasileiro. Da Copa do Brasil. De todas as competições. Você pode imaginar. Deixou mais um. E empata o jogo. Vai acabar o jogo. O Corinthians sentar. Vai chegar ali. O Santos recupera a bola pro Pit. Fim de papo na Vila. Metemos dois. Mas precisamos agora vencer o Corinthians lá na Neuquímica. Empate com 0x0. 1x1. Não nos classifica. Pitbull chegou a inacreditáveis 91 de over. O cara tá voando. Já tem 43 gols nessa edição. E no total já tem 121 na carreira. Com 22 assistências. Antes do jogo decisivo. O jogo da volta das semifinais. Temos o Corinthians de novo. E de novo na Vila. Só que agora pelo Campeonato Brasileiro. Temos aí bola já batida. Pitbull na área. Cruzamento pra ele. Tentou esticar a perna. E conseguimos, né? Só que o goleiro tava ali no mesmo lugar que ela foi. Pitbull já vem dominando. São dois marcando. Ele consegue o toque. Vai o Corinthians. Ficando na defesa. E o Peixe pressionando. Bola pro Pit. O Murilo ali segurou. E acabou que a gente beliscou ainda um lateral. Lateral batido. Pitbull. Dominou. Tirou ali no biquinho da chuteira. Olhou o Speed. Nossa, mano. Adivinha quem tá nos atrapalhando de novo. Mais uma vez jogador do nosso time. E vem. E vem. Vai Speed. Aí o Pitbull já domina. Já abre o jogo. Pode ser a braba agora, hein? Vamos acompanhar o lance. É pra tu, Pit. Protege. Segura ela firme e forte. Vai pra dentro da marcação. Veríssimo. Tava esperto. Vamos tomar um cartão amarelo aí de bobeira. Uma reclamação do Pitbull. Mas a verdade é que acertamos o jogador do Corinthians. Bola com o Pit. Vamos arriscar agora, mano. Sai time pra frente. Bora que bora. Pitbull acompanhando. Tem o Bruno Mendes chegando pra marcar. Pitbull já rabisca. Mas aí agarramos, né? Agarramos com a bola. Pit. Vai ganhando. Vai tomando porrada. Bola sobrou com o Lucas Lima. A gente derruba. Mais um jogador do Corinthians também. Fica todo agarrado ali. Embolou geral. Mas tem bola fluindo. Tem bola. Tentaram o passe pro Pit. Aí soltei o do toca. Pitbull na braba. Tentou puxar pra... Pra perna direita. Encosta Pit. Vai garoto. Capricha agora. Nossa, ninguém vai marcar não. Ninguém vai marcar não. Ninguém marcou. Ninguém marcou. Ele não perdoa. É gol do Santos. É gol de Pitbull. Terceiro gol seguido. Gol do Santos. Terceiro gol que ele comemora dessa forma. Caramba, velho. A defesa do Corinthians foi pro ataque. E quem ficou, ficaram marcando. Um no Marcos Leonardo ali, camisa 9. O outro puxou pro 7, que é o Lucas Lima. E o Soteldo atraiu o cara da canhota. Com isso, ficou totalmente livre pra gente soltar essa bomba e decidir o jogo. Se for assim na Libertadores, estaremos na decisão. Agora sabemos que vai ser difícil demais. Já recebe o Pit. Não deixa o jogo acabar. Abre uma excelente bola pro Marcos Leonardo. Ele chegou fechando. O zagueiro que salvou. Ainda o Soteldo. Quase que sai com bola em tudo. Ela tá pingando aqui pro Pit. Vai, Pit. Oi! Levantou, hein? Levantou. Ah, só falta ter lesionado, pai. Só falta ter lesionado o Pitbull pro jogo da volta. Eu não acredito, mano. Aí é o drama, hein? Vencemos com o gol do Pit. Mas vamos torcer pra que ele não tenha se lesionado nesse lance. O Galo bateu o Palmeiras por 1x0 na Arena MRV. E seguimos a dois pontos deles. O confronto era direto com o Corinthians, né? Jogamos os caras pra quarta aí. A seis pontos deles agora. É, o Química Arena. Bola rolando. Ah, o terceiro jogo contra o Corinthians só hoje. Aí tentamos tirar. O Juizão já parou a jogada. Deu uma falta. Fez uma cena danada. Eu achei que ele ia dar amarelo pro Pit. Mas marcou, não. Pitbull. Já vamos. Bota essa pra correr o Wesley. Vem que vem. O Pit tá pedindo retomar a posse de bola. Vem ali tentando a finta. Ainda o Corinthians vai... Ah, o Corinthians vai recuando. A gente tenta, pressiona. Mas não dá. É tudo o que o Corinthians queria. Uma falta de frente pro gol. O Alex Camisa41 ali deu esse presente. E eles têm Renato Augusto na cobrança. Vem batida com curva. Ela desvia na barreira. E quase pega o João Paulo no contrapé. O goleiro nosso fez milagre. E na cobrança de escanteio. Novamente Renato Augusto. Bota ali na cabeça do atacante. Geral chegando na área. Pitbull no esqueminha. Só esperando a danada. Vamos ganhar. Só mandar. Vem cruzamento. É tua Pit. Sobe alto. Testa alto também. Bola vai por cima do gol do Cássio. Olha aí. Aí eu não posso dizer nada. O Marcos Leonardo fez um excelente passe. A gente tava impedido. Eu deixei o Camisa22 chegar. O cara perdeu esse chute. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto tá dando o Corinthians na decisão da Libertadores. Volta pro Corinthians Renato Augusto. Mandou na Muvuca. Tirou a defesa do Peixe. E agora pode. Agora vai ter o contra-ataque. Só faltava ele acertar o passe, mano. Fez a gente correr ali. Corremos à toa. Pitbull ganhou de dois. Abriu o lance. É boa bola. É boa bola. Eu sabia que ia chegar ali. Ah, mas eles erram. A gente acerta. Os caras erram. Pitbull vai pra cima. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Vai, moleque. Vai, moleque. Chama, chama, Pit. Não. Não, cara. Não, véio. Pitbull vem esquentando esse contra-ataque, hein. Que bola. Tá na moral. Tá na ponta direita. Vamos correr pra grande área. Vem cruzamento. Na segunda trave. O Pitbull tava na primeira. Partida vai acabando. O Santos cada vez mais ofensivo. Essa bola sobrou com o Pitbull, Pitbull, Pitbull e raivado. Pitbull raivado. Gol do Santos. É dele. Gol do Santos. Pitbull, rapaziada. Pitbull. A bola que desviou, ela sobrou. E no pé de quem? Do artilheiro. Do cara que conhece o caminho do gol. Do cara que tem sangue mais gelado que o do sub-zero. Ele corre, ele para, ele olha. E toca na saída do Cássio. Opa. Na bola. Na bola. Tem bola. Tá valendo, cara. Tava valendo o lance. Pitbull quase se dá bem. O Santos tem a posse. Tá acabando o jogo. Corinthians totalmente no ataque. O peixe segura ali. Só que tocar a bola aí é perigoso, véio. Manda aqui pra frente. A gente aparece pra buscar. O maluco prefere devolver ela pro Corinthians. Aí vem. Aí os caras acreditam. O mosquito perde, graças a Deus, né, pai? Vamos lá, Pit. Deixa. Ah, ele errou, mano. Deixa que a gente cabeceia, então. O maluco vai lá e cabeceia essa bola pro Corinthians. Deu um presente. Pitbull vem. Tenta travar. A gente tem que tomar cuidado pra não tomar cartão amarelo que estamos pendurados. Agora pode ser a braba. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo, Pitbull dispara. Ele vem. O Veríssimo já ficou na saudade. Ah. Fomos puxados, mano. Mas tá de boa. Pitbull. Pitbull. Ele decide. E bota o Santos na final da Libertadores. Jogo dificílimo contra o Corinthians. Novamente o craque do jogo. Não era pra menos. E a final... Uh. Zamora meteu 7x1 no Godoy Cruz, hein. Final da Libertadores. Santos versus Zamora. Temos muito campeonato brasileiro pela frente. Jogo dificílimo. Vamos pegar o Palmeiras que ainda tenta uma vaga no G6. Mas antes deles, a gente vai enfrentar o Lanterninha. Praticamente rebaixado. O Guarani. Vai jogar todas as fichas deles. Estão ali a 10 pontos pra sair da zona. Se perder essa, aí já pode tapar a tampa do caixão que já era. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Pitbull em rumo à artilharia do brasileiro da Liberta. E é claro, o título da Liberta. E a gente vai conferir tudo isso no próximo episódio. Valeu! Tchau! Tchau!